E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta E o jogo de hoje meus queridos ó Exit The Game, a tumba do faraó Lançado na gringa pela Cosmos e no Brasil vai sair pela Devi Dos designers Inca e Marcos Brand que são meus queridinhos São os mesmos do La Boca e do Village que são dois jogos que eu me amarro É um jogo de 1 a 6 jogadores Mas durante o vídeo eu vou explicar qual é a configuração melhor pra se jogar ele O jogo vai levar no máximo 120 minutos Até porque ele é de tempo real e você tem 2 horas pra poder resolver os probleminhas dele As mecânicas é jogo cooperativo e de dedução E qual é a pegada do jogo? Tu tá de férias de boa lá no Vale dos Reis no Egito Aí tu dá mole meu amigo e se perde dentro de uma pirâmide Como tu vai ver tu tá dentro de uma tumba mortuária brother E a única coisa que você tem pra sair de lá meu amigo É esse bloquinho de notas do Doutor Ford Malandrinho, Doutor Ford, tumba, Egito Você precisa usar ele pra decifrar todos os enigmas e conseguir sair da tumba Isso tudo em 2 horas Nesse jogo não vai ter bloco 2 porque se eu mostrar os componentes e explicar o gameplay pra vocês Eu vou dar spoiler e vou estragar a experiência Então a gente vai direto pra dica do jogo e o que eu achei dele Na ficha do jogo ele diz que dá pra jogar até 6 Mas meu amigo, 6 malucos em cima desse livrinho não vai dar certo Eu joguei em 4, joguei com o Zombie, com o Lucas e com o Balby Pra quem ainda não viu, no Meepos & Nipples da semana passada a gente falou sobre esse jogo E meu amigo, a gente teve que tirar foto com o celular pra poder decifrar as coisas Cada paginazinha do livro tem algum enigma que você precisa resolver pra seguir o jogo Só pra você ter um exemplo, eu vou mostrar aqui a parte de trás Eu vou tampar o spoiler, que é um textozinho que tem embaixo Se você não quiser dar uma acelerada aí Mas eu te garanto que não vai estragar a sua experiência Eu vou tampar aqui, porque aqui embaixo que tem o texto que dá o spoiler Dentro desse livro vão ter várias coisinhas não iguais a essa, bem diferentes Mas com essa pegada que você tem que decifrar as coisas E tudo que a gente fez? A gente tirava foto pra poder ver melhor Sem precisar ficar 4 malucos em cima do livro Se tiver 6 meu amigo, um abraço A minha outra dica é o seguinte Tem que ver se o seu grupo tá preparado para destruir o jogo No Pandemic Legacy você cola coisas, você rasga a carta se você quiser Mas aqui amigo, você vai ter que destruir Eu não posso falar mais nada, senão eu vou estragar a experiência de vocês Mas a ideia é no final do jogo tudo isso ser utilizado A gente se desdobrou pra não poder destruir o jogo Pra passar pra um outro grupo de amigos nossos Pra eles poderem jogar, poder fazer resenha E dizer em quanto tempo eles conseguiram zerar Mas a minha dica é Meu irmão, não se preocupa com isso Então se você tem esse toquezinho de manter jogo bonitinho na estante Nem compra Se eu não me engano a DV anunciou ele por 70 reais É um bom investimento pra você que não conhece esse tipo de jogo Uma garrafa de vinho boa pra você beber junto com seus amigos vai custar mais do que isso E o que eu achei do jogo? Eu não vou dar minha nota agora, vou falar dela mais pra frente Não é a minha primeira experiência com esse tipo de jogo A moda agora é fazer esses joguinhos que você vai consumindo ele É o Pandemic Legacy, é o Time Stories que você não tem como jogar de novo Porque você já sabe a história E que pra mim é o melhor jogo dessa temática Mas nos jogos de tempo real eu já joguei o Escape the Room Que é a mesma vibe do Exit the Game Pra quem não sabe o Exit the Game ganhou o Kinner Spill The Jar Então ele tá famosinho, todo mundo quer jogar ele Ele tem as sacadas legais do jogo? Tem Mas eu não vejo ele sendo esse jogão dentro dessa temática No Escape the Room, que é mais caro e é uma caixinha maior Vêm envelopes e cada envelope que você abre é um novo desafio Eu achei ele bem mais maneiro Quando você tem dúvidas, você consulta um aplicativo que te dá dicas de como resolver aquele problema No Exit the Game é só essa caixa onde tem cartinhas que vão te dando essas dicas Num comparativo entre os dois, eu prefiro o Escape the Room Mas se você tem dependência de idioma e só compra jogo lançado no Brasil Exit the Game vale a pena pra você ter essa experiência Aqui no Rio, na Barra da Tijuca em Copacabana, tem aquelas salas Escape Room Que você entra com um grupo de amigos, tem que solucionar rapidinho pra poder sair e vencer Esses dois jogos são nessa pegada Então se você já foi nessas salas e curtiu, vale a pena comprar o Exit the Game Pra finalizar, a minha nota pra ele é 7 Eu não gostei dele justamente por causa do lance do manual Ele é pequeno e você acaba não trazendo todo mundo pra dentro do jogo Nesse tipo de jogo, você tem que ter todo mundo entretido, todo mundo tem que estar trabalhando em cima E por causa disso, o pessoal acaba dispersando Teve uma hora que eu não tinha mais paciência Eu levantei, fui comer pizza, fui pegar refrigerante E voltei pra jogar porque eu não tava afim de ficar em cima disso aqui olhando As dicas pra solucionar os problemas desse jogo Vêm em cartas que conforme você vai abrindo, a dica vai ficando mais direta ao ponto E eu não achei isso legal Dessa linha de jogo cooperativo que você só joga uma vez e não joga mais Eu ainda continuo preferindo o Time Stories e o Pandemic Legacy Mas seria desonesto fazer um comparativo direto Até porque o Exit the Game é mais barato Então se você rachar ele ali com a galera Sai mais barato do que você sair pra jantar ou comprar uma garrafa de vinho Então vale a pena comprar pra saber se vale essa experiência dentro do seu grupo Mas já vai preparado que você vai ter que destruir o jogo inteiro Então rapaziada, já vai preparando por aqui Curte, compartilha pra ajudar na divulgação Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu Um forte abraço e valeu!